Olá pessoal, Motocasal Veracruz. Hoje é um momento muito especial, porque há oito anos atrás a gente estava nesse mesmo lugar, hoje visitando pela segunda vez. Naquela época a gente viajava com uma YBR 125, então para quem está esperando a moto certa para viajar, a moto certa é a que você tem. Nós viajamos muitos anos com uma 125, uma YBR, e graças a Deus, depois de oito anos viajando, agora que a gente teve condições de comprar uma ANC 750. Então, independente da sua moto, viaje, se for uma 100 cilindrada, não importa, viaje e vá atrás dos seus sonhos. Forte abraço para todo mundo que nos acompanha. Abraço pessoal!